Olá amigos, e hoje nesse vídeo vamos falar sobre um dos sistemas criados para tentar solucionar um dos maiores problemas da mobilidade elétrica sobre duas rodas. E qual seria? A questão da autonomia que é muito limitada nas motos atuais. E esse sistema chama-se estações de troca de baterias, onde você paga uma mensalidade e vai poder chegar na estação de troca mais próxima e você faz a troca da sua bateria e segue viagem, ou seja, poderá fazer viagens, porque com a expansão do número de pontos de troca de bateria você vai poder viajar bastante, ou seja, resolver esse problema. E nesse vídeo vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desse sistema, porque você sabe né, todo sistema tem vantagem e tem desvantagem. Vamos falar também sobre os planos da própria Voltz, onde o pessoal do iFood já está fazendo planos e tem uma mensalidade lá que eles pagam e podem fazer as trocas de baterias lá na cidade de São Paulo. Então é isso. Então, ou seja, vamos ver aqui quais são as vantagens e as desvantagens do uso das chamadas estações de troca de bateria, tá ok? Ou swap de bateria, como queiram. Vamos ao primeiro cartaz aqui para ficar bem explicitado para vocês. As vantagens. As motos elétricas gastam muito tempo para carregar. Então, uma solução seria trocar bateria gasta por uma bateria carregada em poucos minutos. É o que muitas empresas estão fazendo pelo mundo, como a Revoltz, a Gogoro, a Honda. Aqui no Brasil, a Voltz está fazendo testes com o sistema na cidade de São Paulo, usando um aplicativo próprio. Usam baterias universais, a partir de recursos renováveis como a solar e eólica. Ou seja, nessas estações de recarga pelo mundo, normalmente eles usam o que? Nesse local tem o que? Um sistema de energia solar para recarregar as baterias. Ou o sistema de energia usando energia eólica, né? Então isso é mais condizente com a questão ambiental. A Honda se uniu a Yamaha, KTM e Piagil para criar um sistema de baterias trocáveis padronizadas para seus clientes de motos elétricas. Agora, como tudo tem o seu lado negativo, né? O lado positivo é que você fica livre de ficar recarregando as suas baterias. E você pode fazer percursos mais longos, viagens, etc. Agora, lógico, vamos falar também dos pontos negativos do sistema de estações de troca de baterias ou swap de baterias. E vamos a elas. As desvantagens. A tecnologia de banco de baterias vem com seus próprios desafios. Só os modelos com baterias removíveis podem participar. As baterias não podem ser muito pesadas para facilitar o manuseio para uma troca sem esforço, né? Principalmente para a mulher, né? Imaginou levantar uma bateriazinha de 15 quilos a 18 quilos? Não é fácil. Se tiver duas, né? Aí é que é problema. Ter que pagar mensalidade que pode aumentar bastante, né? Porque quando você tem a troca de baterias, né? O sistema, eles podem ir aumentando de uma forma bem superior à inflação e você fica de certo modo refém, né? É como se tivesse... Você compra uma moto elétrica para economizar gasolina. Aí no final das contas você vai terminar pagando mensalidade que no final das contas vai ficar elas por elas e você não vai ter economia de nada, né? Vamos mais uma aqui. Agora imagine aí para as empresas ter que instalar isso num país inteiro, né? Um exemplo aqui no Brasil. A Voltz que está testando esse sistema, desde outubro do ano passado, que ela está testando lá com os entregadores do iFood, e de outubro até agora, até agora, só foram instaladas 10 estações, só na cidade de São Paulo. Agora imagine isso para se expandir para o Brasil inteiro. Quanto tempo vai levar? E outra, é muita grana para comprar muitas baterias, manter toda a logística, a infraestrutura, etc. Então, ou seja, é muito difícil de concretizar isso para um país inteiro, né? Então, eu acho muito difícil essa questão, né? Então, vamos mais informações aqui. Em entrevista, Tarum Meta, céu da Ater Energia, disse Eu não sou muito otimista com o sistema de banco troca de baterias, pois acho que o custo da infraestrutura e os custos com a troca são bastante altos. Com todos esses fatores, só faz sentido se as baterias forem padronizadas e compartilhadas por vários fabricantes. Uma vez que a padronização esteja em cena, ela reduz muito o esforço logístico de configurar uma ampla rede de estações de troca de baterias. Ou seja, tem que ser várias empresas se unindo com outras para poder reduzir os custos com... Essa aí, imagina você ter uma estação de troca de uma bateria de um modelo tal, depois outra troca de bateria de outro modelo tal. Ou seja, imagina até a própria Honda, né? Que é a maior do mundo, se aliou à própria Yamaha, a KTM, a Piagil, para padronizarem o tipo de bateria. Ou seja, eles vão usar a mesma bateria. Ou seja, para facilitar. Porque se não, fica inviável a coisa, né? Aqui, por exemplo, as estações de troca da Voltz, eles vão usar para... No momento é só da EVS Work. Mas provavelmente vai poder usar na EVS normal, né? Porque a bateria é praticamente a mesma, né? Mas já com a EV1 Sport, já não vai poder. Já teria que ter um outro banco específico também. Ou seja, cria inúmeras dificuldades. Agora, por exemplo, vamos falar sobre a Voltz, né? Que está testando esse sistema lá em São Paulo. Vamos aqui ver como é que está a questão do preço, né? Que ela divulgou, da mensalidade para o uso dessas estações de troca de baterias lá somente na cidade de São Paulo. E somente com o pessoal do iFood que tem a moto Voltz EVS Work. Vamos aqui. Planos para entregadores do iFood somente na cidade de São Paulo. 129 reais mensais para 2.000 quilômetros. Ou seja, você vai pagar e vai... Essa mensalidade você vai poder usar até 2.000 quilômetros, né? Ou seja, se você usa mais do que isso, você vai ter que ir pagando mais. 219 reais mensais para até 4.000 quilômetros por mês. 319 reais mensais para o custo ilimitado. Então é isso, gente. Falamos sobre o banco de baterias, que é de difícil implantação. Ou seja, precisa de muita verba da empresa que vai montar, né? E dependendo do estado, do país, ou seja, fica um negócio muito difícil, né? Ou seja, aqui por exemplo, a Voltz. A Voltz não tem capital da Tesla para fazer essa estrutura toda pelo Brasil inteiro, né? Ou seja, desde outubro só foram 10 estações instaladas só na cidade de São Paulo. Agora imagine isso para o país inteiro. É muita bateria que eles vão ter que comprar. É muita estrutura dessas estações. Ou seja, eu acho meio complicado. Mas e aí? O que vocês acham? É interessante? Vale a pena o sistema de troca de baterias, de banco de baterias ou não? Responda aí nos comentários para a gente poder comentar num próximo vídeo o que foi que os nossos ouvintes, os nossos seguidores acharam dessa ideia. Tá ok? Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Valeu!